A homenageada de hoje do Golden Globe Awards é atriz, escritora, empresária e ativista que em dezembro completou 83 anos. Mas fora o currículo extenso, o que será que a astrologia tem a dizer sobre Jane Fonda? Sagitariana nata, a vida dela teve muitos altos e baixos, polêmicas e muita aventura. Sempre disposta a lançar sua flecha longe e sair em busca de coisas novas, bem longe de casa, até em outros continentes. E o Ascendente e Mercúrio em Capricórnio trazem pra ela um senso de responsabilidade, de autonomia e também de trabalho, né? Porque a mulher tá aí com mais de 80 anos trabalhando mais do que eu que tenho 30. Mas é o Marte em Aquário, combinado com Sol em Sagitário, que faz com que o lado ativista brilhe tanto. Ela não mede esforços pra batalhar pelo que acredita e não tá nem aí se as pessoas vão achar lindo ou feio, certo ou errado. Ela vai continuar firme e forte nos seus ideais e também sempre disposta a abraçar uma luta nova, com muita garra e muita coragem. O mapa astral de Jane Fonda não consegue dar a dimensão da importância que essa diva tem na história do cinema e em todas as mudanças que a gente viu acontecer nos últimos 50 anos. Mas como boa Sagitariana que é, eu espero que ela comemore bastante esse prêmio de hoje.